Mano do céu, eu tava tão bosta ontem, mas tão bosta que eu deitei e já dormi. Olha, eu tô com a mesma roupa, nem tomei banho porque eu sentei na cama pra esperar o gente passar pro computador e aí dormi. Acordado uma hora dessa? Você nem dormiu, né? Sabia. Queria, ele não perde tempo também, né? E aí? Tosquinha. Por que tem uma barata? Por que você trouxe uma barata pra sua vasilha? Ai, meu Deus, que nojo. Pronto? Certinho? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bom dia, flor do dia. Chega, né? Já tá cedo, né? Tá tarde, quer dizer. Por que você não consegue falar? Ah, entendi tudo. Oi gente, tá dando soninho já, acordei muito cedo, mas a gente releva. Tem que arrumar alguma coisa pra fazer o dia todo pra não dar sono. E esse é o segredo. Só queria avisar aqui também, hoje tem vlog. Só você arrastar aqui pra cima, ó. Você consegue ver o vlog. Então o senhor pegou 2 milhões de inscritos hoje? Sim. Você não está feliz? Lógico que estou. Então por que você não faz alguma coisa assim? Ó, eu ia te ficar jogando o meu Nintendo Switch. Isso aqui é bom, tá comemorando, jogando. Oi gente, tudo bem com vocês? E eu vou tentar postar um vídeo de porquê hoje na tarde. Eu não prometo, mas vou tentar postar. E olha aí, meu cabelo. Olha o Brian O'Connor. Ele morreu. O Brian O'Connor. Matheus, toda vez você é igual alguém ainda. Já percebeu? É, toda vez. Ó gente, eu já vim aqui com o cinema. Com meus amigos. Ó, meus amigos. Querido enquanto. Perdão. Pertuga. Ó, Pertuga. Pertuga. O que é o nome dele, Edu? Luiz. Ah é, falso. Não é exato. Gente, eu chamo meus amigos que estão vindo ao cinema comigo. Depois eu falo pra vocês. Eu gostei Star Wars agora. Qual é a bíblia desse cinema aqui? Londrina é tudo estranho, né mano? Não tem cinema. Você assistiu Power Render hoje, gente? Vou ser sincero. Eu pensei que fosse mais... Uou! Mas... Eu achei legal. Achei legal porque tipo, é igualzinho o Power Ranger que eu assistia quando eu era moleque. Não quando eu assistia moleque, mas quando eu era tipo, bem mais novo. Se eu não me engano, ele foi meio que um filme de apresentação. Entendeu? Pra quem não conhecia Power Ranger. Eu que conhecia, mas não sabia de tudo. Entendeu? Mas... Foi apresentação dos personagens também, né? De qualquer forma, eu gostei muito e parece que vai ter continuação. E eu tô muito ansioso pra ver a continuação. Eu espero que eles não mantenham a linha que eles mantiveram assim, tipo, na série do Power Rangers. Eu queria que eles criassem coisas novas. Pra não ficar, tipo, tão repetitivo.